Ai meu Deus, eu não sei se eu estou preparada pra fazer esse vídeo. Eu trouxe até aqui um copinho de água. Esse vídeo vai ser babado. E aí queridos e queridas, eu sou o Moça de Salvatore. E no vídeo de hoje, sim, eu vou falar sobre isso que vocês estavam me perguntando muito. Ai meu Deus, eu não sei se eu estou preparada pra fazer esse vídeo, gente. Não estou preparada, não vou mentir. Estou nervosa, estou toda me tremendo, mas vai ser hoje. Hoje que eu vou contar. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no meu canal, que a gente está rumo a 500 mil inscritos. Eu sempre falo isso, mas é sempre bom relembrar, né? Se Deus tocar no seu coração de você se inscrever, meu amor, se inscreve aí. Porque aqui tem vídeo toda semana. Cada dia a câmera está num lugar diferente, hoje ela está aqui. Mas eu estou sempre aqui. Me acompanhem todos os dias pelo Instagram, que eu sempre faço stories. Pelo Twitter também, que eu estou sempre colocando lá os meus pensamentos malucos. Que eu estou fazendo no meu dia. Ai, e eu acho que eu estou pronto pra começar. Eu vou ser bem sincera com vocês. Isso aconteceu já tem um tempinho. Só que eu não queria mais falar na internet sobre questões muito sexuais da minha vida, sabe? Eu não sou mais um monstro de 2018 e vocês sabem disso. Só que quando eu postei, vocês ficaram muito passadas. Muito passadas. Porque eu estava respondendo perguntas no meu Instagram, no meu stories. Teve uma gata que perguntou assim, Conta um babado que ninguém sabe. Ai eu falei, ah, vou contar que eu já fui ativo pela primeira vez. Pra ver o que vai acontecer, se elas vão ficar muito passadas ou não. E vocês ficaram muito passadas. Teve vários compartilhamentos, vocês responderam muito. Tipo, o que? Como assim você está traindo as passivas? Você precisa contar isso no seu canal. E aí começou a martelar na minha cabeça. Tipo assim, meu, eu parei de falar besteira na internet. Eu conto ou não conto? E ao mesmo tempo me veio, meu, eu posso contar sobre a minha experiência sem ser um vídeo pesado? Posso, tem como. Então, eu decidi trazer esse vídeo. Ai, meu Deus, eu nem acredito que eu estou contando isso. Vocês vão ficar muito passadas. E também porque vocês queriam muito saber o que eu achei. Que eu acho que é o mais importante também de passar aqui. Como aconteceu assim e o que eu achei. Então vamos lá. Eu estava vivendo minha vida de solteira, feia e triste, como sempre. No Tinder. Vendo as pessoas. Como sempre, sendo muito insuportável pra arrumar macho. Porque eu sempre sou assim. Sou insuportável pra escolher as pessoas. E também porque eu sou uma pessoa difícil de lidar, né? Tenho uma personalidade muito forte. É um pouco complicadinho de me conquistar e de alguém me chamar atenção. Eu tenho a versão gold do babado. Então, no meu Tinder, eu consigo ver as pessoas que me deram like. Eu não preciso ficar passando pro lado toda hora. Pra saber se eu vou dar match ou não. Eu tenho uma lista ali inteira de pessoas que já me deram like. Que estão ali esperando eu querer pra dar o match. E eu fico só analisando. Tipo, hum, esse aqui não. Esse aqui também não. E esse aqui também não. E eu fuço muito a vida de todos os machos antes de dar match. Porque primeiro eu quero saber se ele me segue ou não. Se já me mandou direct ou não. E eu vasculhei a vida toda desse menino que eu estava afim de dar match, né? Olhei tudo e me senti segura. O menino não fazia nem ideia de quem eu era. Não sabia nem o que eu fazia. Eu falei, ótimo. Pode ser esse. Vamos dar o match. Eu sou pior que FBI, viu? Não adianta tentar esconder coisa de mim. Porque eu acho. E o macho mandou oi assim que eu dei match. E eu achei ótimo, né? Eu falei, bom, vou me fazer de difícil. Respondi assim que ele me mandou a mensagem, menina. O que é isso, Liliane? Ele, oi, tudo bem. E eu, oi, tudo sim. Tudo ótimo. E aí fomos começando a conversa. Tava rolando. Eu fui perguntando o que ele gosta. Ele foi respondendo. Eu fui respondendo. E o menino era muito do abusado. Ele queria logo o meu número. Eu falei, não. Meu número ainda não. Se ele quer o meu número, ele vai ter que me conquistar aqui no Tinder primeiro. Aí depois a gente parte pra outro lugar. Foi mais ou menos uns dois dias de conversa seguida assim no Tinder. Você quer me conquistar, meu amor? Conversa comigo. Porque eu adoro conversar, sou geminiano. Quanto mais a conversa fluir assim, mais ele ia perguntando umas coisas legais. Tava fluindo. E eu pensei, acho que já dá pra passar o meu número pra ele. Depois de dois dias no Tinder, no aplicativo. Quando já estávamos no Whats, eu deixei bem clara minhas intenções pra ele. Porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de deixar claro. Se eu quero romance, eu falo, quero romance. Se eu não quero, eu falo, olha, não quero. E eu expliquei pra ele, olha, quero só um contatinho. Beleza pra você? A gente pode prosseguir assim, sim ou nem. Aí ele, não, de boa também, tô tranquilo. E pá, aí lá, ok. E chegou aquele belo momento que toda a gay já passou. Ou você já falou isso pra alguém, ou você já recebeu essa pergunta. Ativo, passivo ou versátil? Eu sempre fiquei com pessoas 100% ativas na minha vida. Porque tipo assim, eu não trans com muitas pessoas. Mas as únicas pessoas que eu transava, que foram poucas, eram 100% ativas. Mas tudo bem, de boa. Tudo tem seu tempo. E ia chegar o meu tempo também. E o boy respondeu que era versátil. Eu comecei a pensar, né, com os meus botões na minha cabeça, que ele já tinha dito que era versátil. E eu falei, olha, e se rolar, o que eu vou fazer? Vou me permitir? Vou me desconstruir? Ou eu vou simplesmente fugir ali do assunto e só dizer, ai, não, não, não quero? Porque eu poderia ter dito. Tô, eu sou só passivo, pelo amor de Deus, não vira essa bunda aí pra mim. Poderia ter dito. O boy tinha dito que era versátil, gente. E eu decidi me permitir de vez. Falei, olha, eu nunca fui ativa na minha vida. Só que se rolar, beleza, rolou. Tô disposto a me desconstruir. Bum, joguei. E porque eu acho importante falar isso aqui pra vocês. Porque eu sempre pisei na tecla de que sou rádio pés. 100% pés. Nossa, rádio pés e tudo mais. Só que aí eu comecei a me questionar. E se for bom babado? E você estiver se reprimindo de ter uma experiência que pode ser boa? Vai que é bom e eu tô por questões de insegurança. Não me dando o luxo de nem experimentar. Eu tinha que experimentar alguma hora da minha vida. Pra eu saber se eu ia querer ou não, não é? E eu estava disposta. Então eu acho que era essa a questão. Bum, expliquei toda. Marcamos nosso date. Eu não sou de ir na casa de ninguém. Marcamos aqui em casa mesmo. Então, tipo assim, se eu tô disposto a ir na sua casa. Ou se eu vou na sua casa. É porque eu realmente gosto muito de você. Posso até querer assim, segundo as intenções. Porque eu sou chata pra cacete. Eu quero... E também sou preguiçosa. Quero que seja tudo aqui em casa. Porque eu tenho preguiça de me locomover até outro lugar. Mas eu tô falando. Se eu vou na sua casa é porque eu realmente gosto de você. Porque eu não vou na casa de ninguém. Ai sim, sou chata, gente. Cada um tem seu jeito. Eu sou assim. Aí chegou o dia do date. Vai tirar Gillette no box. Eu falei. Eu preciso estar preparado pra tudo que possa acontecer. Hoje pode acontecer de tudo, menina. Hoje vai ser o dia da desconstrução, moça. E você vai conseguir. Não vou mentir. Fiquei nervosíssima. Nervosíssima. Eu pensei. E se não for bom? Como é que eu vou falar pra ele? E se chegar na hora e acontecer alguma coisa? Ai, sabe? Insegurança também com o próprio corpo que todo mundo tem. Ai, não sei. E se não acontecer? Ai, sei lá. Tudo passou pela minha cabeça. Eu fiquei assim, um pouco passada, né? Assim, apreensiva. Mas, ok. Normal, né? Todo mundo passa por isso. Eu deixei o quarto completamente preparado. Ai, se acontecer, tem camisinha em todos os lugares. Ai, se eu tiver com sede, tem água também. Se eu cagar, tem papel higiênico ali. E se eu não conseguir, tem climão. Porque vai ficar um climão aqui. Terrimou. O mocinho chegou. Passei tanto body splash no meu corpo, sabe? Porque eu queria estar super cheirosa. Vai saber onde esse menino vai querer botar a língua. Tem que estar um gosto bom. Que isso, moça. Só estar na rádio. Que ódio. Ele chegou. Fomos pro quarto. Fomos tomar um drink, né? Primeiro porque, assim, precisava de alguma coisa pra pegar no tranco, né? E o menino também estava disposto, né? O mocinho estava bebendo e tal pra gente se conhecer. Ficar um pouco mais, assim, à vontade. Eu achei ele diferente das fotos. Mas eu pensei, ai, eu não vou casar com esse menino, né? Vai ser só hoje e pronto, acabou. Então, não tem problema. Mas que era diferente, era. Gente, aconteceu. Fiquei nervosíssima, nervosíssima. Mas aconteceu. E pasmem. Não foi ruim. Foi bom. Gente, conseguiu. 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 Foi, tipo assim, super o contrário do que eu imaginava. Do que eu imaginei sentir. É porque a gente, às vezes, fica vendo, por exemplo, alguns pornôs. E a gente acha que vai ser daquele jeito. Ou que vai ser muito rápido. Ai, será que eu vou conseguir ficar muito tempo? Ou será que vai ser super rápido? Gente, eu estava com muitas questões na minha cabeça. Passaram muitas coisas na minha cabeça. Mas, tipo assim, foi bom. Não foi ruim. Eu achava que nunca ia conseguir ter essa experiência. Que também nunca ia sentir vontade por eu ser passiva. Ser gay afeminada. Mas, não. Eu realmente pensei. Moça, se você nunca vai querer ter essa experiência. Você primeiro precisa saber se é bom. Porque vai que é bom e você está perdendo tempo. Ou vai que você está deixando de viver algo. Por conta de um preconceito seu próprio. Eu não sabia, né? Meu, a gente está nessa vida para a gente viver todas as experiências possíveis. Que a gente conseguir até o dia que a gente morrer. Porque depois que a gente bater as botas, minha filha. Se você não tiver aproveitado, chorando se foi. É bom, não é ruim. Não vou mentir para vocês. Mas, assim. Eu prefiro ainda ser passivo. Mais do que eu coloquei na minha cabeça. Eu não vou ter problema nenhum se um dia eu namorar e eu ser versátil com o meu namorado. Ui, joguei. Joguei, 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 joguei. Ai, quero arrumar um namorado. Quero arrumar um namorado. Não quero ser de todo mundo. Eu não sirvo para ser de todo mundo. Meu Deus. Joga um namorado decente aí na minha vida. Depois que o menino foi embora, eu estava me segurando. Eu estava tipo assim, eu quero abrir minha bocona logo. Eu quero contar para elas como é que foi. Eu preciso contar para as meninas. E eu saí assim, tipo, né? Levei o menino até a porta. Não dormiu comigo, porque também isso aqui não é romance. Depois que o menino foi embora, esperei um pouco, né? Para o menino não estar aqui por perto. Para ele ir embora mesmo. Cheguei na sala e falei assim, gente, vocês vão ficar passadas. Elas o quê? Fui ativa. Foi uma gritaria. Pensa, vocês já assistiram os vídeos da mansão? Foi igualzinho. Foi... Não acredito. Agora a moça iria ativa, ativa. E eu tipo assim, gente, eu não estou acreditando. E elas, o que você achou? Aí eu, foi bom, mas eu estou um pouco assustada. E elas, a moça iria gostar, meu Deus. E tipo assim, gente, foi isso, sabe? Me desconstruir. Eu estava só aquele meme da Tula Luana. No dia de hoje, eu assumo a minha versatilidade. No momento, estou transando com homens. Mas quando eu quiser, eu vou ser ativa e acabou. Mano, foi trend topics. Trend topics esse assunto aqui na mansão quando aconteceu. Então, tipo assim, foi essa a minha experiência. Não achei ruim, achei bom. Só que ainda prefiro ser pass barra pass. Mas tudo bem. Se um dia acontecer de novo, aconteceu. Eu vou estar sempre deixando rolar. E já deixei bem claro aqui que eu quero arrumar um namorado. Não aguento mais ser solteira. Porque acho que essa vida não é pra mim. Espero que vocês que acham que são só uma coisa ou só outra coisa. Tentem também, algum dia, experimentar algo novo. Porque, igual eu falei, a gente veio pra essa vida pra gente experimentar de tudo que a gente der tempo de experimentar. Então, não vamos se privar, igual eu estava fazendo. Vamos se permitir, menina. Vamos se desconstruir. Ainda tem outras coisas que eu preciso me desconstruir na minha vida. Mas eu acho que a desconstrução é um passo de cada vez. Me desconstruir, porra! É isso, gente. Deixa o seu like, me segue em todas as redes sociais. Se inscreve no meu canal pra gente chegar em 500 mil inscritos. E me acompanha aí nos próximos vídeos, viu? Que eu tô aqui toda semana, menina. Avisa todo mundo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Deixa eu dar mais um gole aqui de água.